Então, Tatu, agora são 9 horas, manhã desta quinta-feira, a gente pode ver equipes do Corpo de Bombeiros prestando os primeiros atendimentos a essa mulher aqui no cruzamento da Avenida Maringá com a Avenida Astorga, região central da cidade. Chega aqui, Alan. A princípio, a informação que nós conseguimos coletar aqui é que este veículo Gol seguia, este veículo Gol seguia pela Avenida Astorga, descendo em direção ao entroncamento que dá acesso à Avenida Maringá. Emparelhado estava aquela motocicleta que era pilotada por aquela jovem que está sendo atendida. Houve, então, uma colisão. Vamos dar uma olhada aqui nas avarias do carro, para a gente dar uma noção. A princípio, uma pequena avaria na lataria aqui mostra que a batida foi nesta lateral, na lateral esquerda. A moto se encontra em pé. A moça, aparentemente, que pilotava esta motocicleta, ela sofreu ferimentos até então, aparentemente considerados leves para médios. Está sendo feita uma averiguação principal, ela está recebendo os primeiros atendimentos, está sendo imobilizada, colocada na maca, para que depois seja encaminhada à ambulância e levada ao hospital ou ao pronto atendimento, dependendo do que for decidido pela equipe médica do SAMU, que é quem é responsável pela regulamentação. Está aí este acidente de trânsito. Este é um de três acidentes registrados já nessa manhã, em um período de 10 minutos. Na mesma avenida, aliás, na Avenida Flórida, logo aqui abaixo, uma outra colisão envolvendo um carro e uma moto, 10 minutos atrás. Mais um pouco à frente, seguindo aí em direção ao Country Club, ao cruzamento ali com a Avenida Brasil, um outro acidente envolvendo dois carros, uma colisão traseira também, entre um período então de 10 minutos da manhã desta quinta-feira, três acidentes registrados pelas equipes da Polícia Militar, da Omutrans e dois deles atendidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. As imagens são de Alan Gabriel. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.